E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Daniel Sennin e nesse vídeo de hoje eu vim trazer para vocês aqui o Forza Horizon 5, no Xeon E5 2680v4, 32GB de RAM em Dual Channel operando em 2400MHz e a nossa placa de vídeo é uma GTX 1080, beleza gente? Vou dizer para vocês essa configuração aqui, para vocês estarem vendo, o Forza Horizon 5, a gente está rodando um preset muito baixo, então é um preset para a gente extrair o máximo de desempenho do processador, porque eu sei que se a gente rodar focando em 60, a gente vai rodar praticamente todos os jogos, se eu botar o preset no extremo, o preset no ultra, o preset no alto, basicamente o limitador vai ser a placa de vídeo e a gente não vai ver até onde o processador vai, por isso eu gosto de fazer esses testes sempre, com a gente colocando o preset no baixo, no muito baixo, porque a gente vai ver até onde o nosso processo consegue entregar, conforme a gente for mandando o preset, a carga fica em cima da placa de vídeo, a gente pode ver que a gente tem um desempenho excelente, quem tem um minuto 1-4-4 e quiser jogar esse jogo 144, próximo a isso, vai ter uma boa parte do tempo essa experiência, claro, ele não consegue manter o tempo todo 144 travado, você não vai ativar o G5 e manter ele 144 tempo todo ali, você não vai conseguir fazer isso, talvez 5 no caso, e deixar ele 144 tempo todo, não vai conseguir, vai ter uma queda, vai dar uma queda e tal, mas pô, é uma queda bem tranquila, você pode ver que na nossa média, estou andando aqui pelo mapa, que a gente tem uma cidadinha para a gente ver também, vou até cortar, que a gente tem uma cidadinha na frente ali, deixa eu ver, é, vamos ver, ó, aí a gente pode ver que a nossa mínima ali, ficou acima do i100, cara, uma mínima acima do i100, falando que o processor custa menos de 100 reais, cara, é algo impressionante, tem vários carros aqui, ó, podem ver que a gente se mantém na boa taxa de quadro mesmo aqui, mas vamos fazer um X1 aqui rapidinho, fazer um X1 só para a gente ver como vai ficar aqui, ó, tem um X1 com esse carro aqui, tem um Chevalia Bel Air, né, eita, ele fica só lá na frente, vamos fazer um X1 com ele rapidinho aqui, ó, 146, cara, muito tranquilo, hum, perdi, ah, mas vale, não vale fazer isso aqui, ah, vale sim, tá no jogo é para usar, né, vamos por cima, cara, trapaceando no jogo, trapaceando, legal, ó, ó, pegar essa estrada aqui e chegar ali antes dele, ou perdeu, não valeu, mas beleza, gente, beleza, 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 que trapaceo até me ferrei, é da vida, mas é isso aí, pessoal, o objetivo do vídeo de hoje é para mostrar para vocês que o nosso Zio tem um desempenho excelente, o clock dele se mantém na casa dos 2,9, 3 GHz, chega a bater 3.1, vai ficar nessa faixa aí de uns 2.9 aí, uma roda de boa, não temos como fazer nenhum tipo de procedimento de overclock nele, infelizmente, nenhum noctobus, nem nada, né, mas, mesmo em estoque, tá bem tranquilo, temperatura está baixa, estou usando um MatterCore de 120mm, né, e com uma fã só, e ele está bem mal posicionado, ele está com a saída de ar dele batendo na bancada, então, assim, está com pouca refrigeração ali e está saindo muito bem, então, gente, de modo geral, bem tranquilo, o uso da memória RAM está com 11GB, né, a Intel 32 está sobrando, então, super tranquilo, super de burro, beleza, é isso aí, pessoal, esse aí foi o vídeo de hoje, vou só mostrar para vocês a configuração que eu preciso mostrar, né, para a galera que quer ver, né, ó, luz bloqueada, sem escala de resolução nem nada, ó, e presets muito baixo, então, como eu falei para o vídeo de hoje, se curtir, deixa aquele like, se inscreve, compartilha, até a próxima, e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho